Para você que quer fazer enxoval, comprar bastante coisa para os bebês, o site da Amazon tem muita promoção legal, pessoal. E durante a semana muita coisa vai aparecendo, produtos em alta. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser dar uma acessada e uma conferida. Tem muita coisa boa para beber, desde fraldas até shampoo para beber, sabonete, muitos itens super bacana. E o legal da Amazon é que se você quiser, você pode estar selecionando vários produtos e comprando. E principalmente para quem tem Amazon Prime, cara, tem muitas oportunidades, alguns produtos entram com frete grátis, então acaba sendo muito bom. É até interessante para você compartilhar com a família e alguém que quiser dar algum presente, alguma coisa do tipo, Já pode estar visualizando no próprio site da Amazon, onde tem muita coisa. Fica essa dica bem especial para você que já adquiriu coisas na Amazon. Você sabe que é bem rápido, chega muito rápido, né? E a qualidade é sempre muito, muito show, galera. Por isso que eu quis trazer esse vídeo. Acaba sendo uma dica muito especial e até bacana para você pesquisar preço. Porque, às vezes, galera, na internet é muito mais barato do que no mercado, né? Isso acaba sendo uma coisa muito boa para quem quer fazer economia aí, para comprar itens para beber. Dá uma conferida aí no primeiro link da descrição para vocês poderem ver mais informações e mais detalhes, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.